Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, pessoal que está aqui nos assistindo, em casa também. Eu vou ler um pedacinho do regimento, onde diz que o voto secreto serve para preservar o direito de opinião, evitar pressão política partidária e evitar represálias. No meu entendimento, isso pode ocorrer mais facilmente se nós abrirmos essas duas votações. Como são apenas, em dois casos, o voto de eleição da mesa e o voto para aprovar ou rejeitar as contas do prefeito anterior, eu vejo, vendo que isso não acarreta um prejuízo para a população, eu sou contra esse projeto de lei. Ele é um projeto que está aí para proteger nós, vereadores. Se a gente foi eleito pelo povo, foi confiado o voto, eu não mudo o meu voto aberto ou fechado, mas eu acredito que ele sirva para nos preservar também, senão não existiria essa lei. Também quero reforçar que a população compareça mais nas sessões, para entender e acompanhar os trabalhos dos vereadores, porque aqui tudo que é votado é aberto. Não existe projeto que seja de interesse público, da tua rua, ou o teu bueiro, seja o que for. Tudo que é feito aqui é votado aberto. É uma dúvida que ainda existe na cidade. Hoje eu passei praticamente o dia no comércio, entrevistando algumas pessoas e perguntando para elas, abordando mesmo, tu sabe do que está se tratando aqui? Olha, eu vou ser bem sincero, de umas 10 pessoas, nenhuma conseguiu explicar para mim o que foi bem explicado no jornal e nas redes sociais. Então ainda é uma dúvida que paira no ar. Eu não acho que seja um momento oportuno para a gente estar mexendo nesse projeto de lei. Também quero fazer um convite que o pessoal visitem a minha página no Facebook. Qualquer dúvida, gente, pode me ligar. Eu vou estar esclarecendo os motivos, além desses outros, que eu estou votando no voto, que continue o voto secreto. Essa é a minha opinião própria. Então eu peço, quando tiver alguma dúvida, principalmente formadores de opinião, pessoal que realmente é ouvido pela população, pode me ligar, liguem, pergunte, Sidney, por que está votando aberto, por que está votando fechado, por que tu fez isso? Eu devo essa explicação para o povo de Rio do Campo. E ela nunca será escondida de ninguém. Então eu tenho os motivos para isso. E peço que, antes que escrevam do meu nome, ou dê a sua opinião sobre a minha opinião, pelo menos dê uma ligadinha, o mínimo que poderia ser, e vê quais são as minhas palavras que eu tenho. Então, meu telefone está também na página do Facebook do vereador. Pode me ligar, não incomoda. Eu até 10 horas da noite estou acordado para atender quem quiser me ligar. Então eu sou contra o voto aberto.